Ora, a luz da ajuda a gente se vê a gente se vê o Brasil está bem carinho a gente vai voar a gente vai voar na meia a gente vai voar o brilho o brilho o brilho o Brilho Então, se vai fazer o que você vai fazer Puxa de ser o que você vai fazer Porém, se vai fazer o que você vai fazer Fá! 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 E aí, cara! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Duda, Duda, Duda Duda, Duda Saque a leapma que nos Saque a leapma que nos A CIDADE NO BRASIL